E aí galera, fala aí, olha que joguinho aqui, joguinho Jogo da ave fênix, soaiga Vale ser um ave fênix, né Eu vou pedir o que do jogo é caçar com esses animais aqui, ó Vamos pegar aqui agora os cavalos, cadê o cavalo? Só olhar de mão o mapinha pra ver se eu acho ele Raposa, tem raposa e tanto bicho ali junto com a raposa Tá bem aqui, ó É, após eu já tô vendo Ah, cavalo, achei cavalo, cavalo O cavalo é o boi ali Eita, pera aqui Achei, é bem um cavalo, não é mais bom Vou lá Vou matar ele, vou pegar ele Parece que nem me viu Nossa Dá uma volta aqui Acertar a tela, você que pega ele é melhor Agora vai, agora vai De frente Agora morre Não é esse bicho aqui não Ah, não, morreu É ele sim Uh, deixa eu descer Agora sim Vou pegar a outra agora Se só tinha um aqui, onde é que devem estar os outros? Tá vendo a raposa Pousa Olha aqui, mais um aqui em cima Tem aqui em cima Tem aqui, ó Essa direção Demora muito pra aparecer Minha fonte, cadê? Lá em cima A tela Morre Bosta Bosta Ok, aqui Se a direção é que mesmo não Pegaram a bossa agora Ela deve ter sido rajada Seria massa O que eu quero é essa ali O que eu quero é alguma daqueles Tem dois ali, então o que eu quero é estar aqui O que eu quero é ter que estar mais ou menos aqui perto de mim Se ele tem dois O que eu quero é levantar aqui Que onda Vai dar não, vai dar não galera É forte, é forte É forte a barrinha O que eu quero é estar aqui O que eu quero é um portal Vai curar outro aqui O que eu quero é estar mostrando no mapa Só que eu estou lá e ele não está aparecendo ali Tem outro aqui Sei lá, dá para ver se isso aqui aparece Tempira aqui Já vi, já vi Já vi Já vi Já vi Eu tenho que pegar um lobo, uma raposa, é uma raposa na verdade. Vou pegar a raposa, vou pegar outro primeiro que vem na frente, tem até um porco e daqui a pouco o cevagem ou o porco é o pinho não está branco, eles estão tudo pro lado de cá, o cavalo, vou pegar o cavalo, o cavalo já está no GPS, isso é aquele dois que anda junto. Já está no porto, vou pegar o carro, vou pegar o carro, vou pegar o carro, vou pegar Tá pra comer ó É, tá pra comer Já peguei um, tem que pegar a raposa Agora Tem que achar esse porco Esse aqui é o que? Hum, é agora eu que estou sendo caçado Bota no ar meu filho, só que se você pular Não é à toa que eu sou uma águia Oh, uma fênix Esqueça disso Pô, eu estou de um lado aqui que não tem raposa Eu vou aqui até essa raposa aqui Ah, parece que ele tem um lugar pra HP Ah, o que você quer meu filho? Vem cá, vem cá, vem cá, tá bom Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá A raposa ali ó O raposa já tá do outro lado já O raposa já tá do outro lado já E aí E aí E aí E aí Tchau! Olha os porcos, os porcos estão perto da porta Os porcos estão aqui Tem um que vem aqui no GPS Peraí um Peraí um Olha só o resto da mortadeira agora Já foi Peguei aquele cavalo de novo, dois cavalos Dois cavalos, vamos pegar dois cavalos Cavalo Cavalo, guru, guru, guru Isso aqui não dá a ver com um cavalo Tchau 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 Pronto, tá vendo, tá vendo, se não há, objetivo é obterado, hum, quer pôr pousada, não sei o que dá pôr pousada, não dá pra não dar, legal, valeu, 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 galera, vou aqui, e aí é que essa dura vai dormir um pouco, né, tem que dormir, mas vai que eu dormi na madeira, vou puxar um árvore aqui pra dormir, valeu.